Olá amigos do canal, vamos para a análise de mais um item. Observe a figura abaixo que representa uma escada apoiada em uma parede que forma um ângulo reto com o solo. Então aqui está o ângulo reto formado com o solo, uma parede e uma escada. O topo da escada está a 7 metros de altura, então o topo da escada é isso aqui. Então essa região, essa altura da escada vale 7 metros. E seu pé está afastado da parede 2 metros, então o pé da escada está afastado 2 metros. A escada mede, ele quer saber o comprimento da escada. Pessoal, agora observa, se nós observarmos parede, escada e a distância da base da parede até o pé da escada formou um triângulo retângulo. E quando a gente consegue observar um triângulo retângulo e quer descobrir um dos lados, tendo os dois, a gente aplica o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras só aplica em triângulos retângulos, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa... Primeiro vamos identificar, então, quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então vou escrever aqui, hipotenusa. É o comprimento oposto ao ângulo reto. Os demais são chamados de cateto. Então, a altura aqui é um cateto e a base também aqui é outro cateto. Bom, então o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja... Então, geralmente eu costumo representar pela letra A, mas isso é convenção. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter que somar... Opa, aqui eu vou colocar um B para separar, tá? B ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Bom, então agora vamos fazer as devidas substituições. A nossa hipotenusa é o nosso termo desconhecido, eu vou chamar de X. Um cateto vale 7, então 7 ao quadrado. E o outro cateto vale 2. Desenvolvendo essa expressão, essa equação, chegaremos na alternativa correta. Então, vamos prosseguir. Então, X ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, mais 2 ao quadrado, 4. Então, X ao quadrado é igual a 49 mais 4, 53. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou resolver extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Eu não vou me preocupar com o negativo, porque comprimento em módulo é positivo. Então, eu simplifico aqui, cheguei que X é igual a raiz quadrada de 53. Bom, raiz quadrada de 53 não é um valor exato. Vamos fazer algumas revisões aqui, olha só. Vou começar por raiz de 36. Quanto que eu valo raiz quadrada de 36? 6. Raiz quadrada de 49? 7. Raiz quadrada de 64? Peguei só valores exatos. E continua, tá? Bom, veja bem que 53, ou seja, raiz quadrada de 53 está entre... É maior que raiz quadrada de 49, porém é menor do que raiz quadrada de 64. Então, é 7 e pouquinho, né? Então, é aproximadamente 7,3. Já era possível a gente identificar aqui a alternativa correta, né? Então, a alternativa correta, letra C. 7,3 metros aproximadamente. E com isso, né, finaliza a resolução da questão.